O fiscal de uma empresa de materiais recicláveis foi assassinado ao tentar fugir de um assalto. Este crime aconteceu em frente ao mercadinho em Nossa Senhora do Ó, é Ipojuca. Reportagem completa, vejam aí. Eduardo José do Nascimento, de 41 anos, saiu de casa para comprar pão no mercadinho no Engenho Caetés em Nossa Senhora do Ó, quando foi surpreendido por ladrões. De acordo com a família, Eduardo estava numa moto e ao parar em frente ao mercadinho, um dos assaltantes teria mandado ele permanecer onde estava. Mas, Eduardo resolveu acelerar a moto e deixar o local. Ao sair, acabou levando um tiro nas costas. Eduardo chegou a ser socorrido para um hospital de Nossa Senhora do Ó, mas não resistiu. O pai dele foi o único da família que teve forças para liberar o corpo do filho, que foi trazido para o IML no Recife. A esposa e a mãe dele tudo estão passando mal. O melhorzinho que tem é só eu mesmo, que pedindo com força deu para chegar até aqui. E ter o filho mais velho. Ter o filho mais velho, na minha estimação. Brincadeira não. Eduardo José trabalhava como fiscal numa empresa de material reciclável. Ele deixou três filhos, de dois, quatro e sete anos de idade. O pai da vítima espera que os suspeitos sejam localizados e presos. Seu José Domingos disse que no Mercadinho tem câmeras de segurança que podem identificar os quatro homens. No Mercadinho tem câmara, eles vão puxar a câmara todinha, para o modo de ver. Isso é justiça, porque não pode deixar um negócio desse. Porque quando for amanhã depois, ele está solto novamente. Aí, se for preso, está solto novamente. Tem que ter uma prisão perpétua nele. Eles pegaram um suspeito, um suspeito. Mas o suspeito não é verdadeiro, né? Aí, diz que ele é menor. Os seus suspeitos pegaram. Mas ninguém sabe o que é ele, não. Aí, agora, as polícias estão atrás, né? As polícias estão atrás. As polícias estão atrás.